Salve, salve investidores! Vamos dar uma olhada nas maiores compras da semana, começando pelo índice Bovespa, destaque para Petra 4, seguido de LAMI 4, JBSS 3, CSAN 3, Prio 3, SUSB 3, Goal 4, WEG 3, CCRO 3 e EMBR 3. Dentre os mouse, destaque para Prio 3, seguido de Goal 4, EMBR 3, Pose 3, Siri 3, Goal 4, Pomo 4, Lite 3, AESB 3 e ABCB 4. Na semana, o índice Bovespa teve 42 ações com fluxo de compra, o que representa 50% do seu índice. Já as Malcaps tiveram 52 ações com fluxo de compra, o que representa 47% do seu índice. Bom pessoal, essas são as ações que nós tiveram compra na semana. Termino o vídeo por aqui, um forte abraço a todos e bons investimentos!